Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021, apresentado por mim Tropical Angel. Faz o dedo aqui, deixa o like, pera o botão de inscrição para mais Let's Play, mano. Vamos em Gran Bethânia aqui, Fórmula 2? Metade do campeonato agora, oficialmente eu cheguei na metade do campeonato. Não tá com muito sol. Estamos a Silverstone, uma das etapas mais famosas do campeonato de Fórmula 2. É um dos grandes favoritos dos fãs e dos pilotos e estamos ansiosos para ver o que nos espera aqui na corrida de hoje. A 8 quilômetros de Tolstester, esse é o ícone do automobilismo britânico. Tem 18 curvas ao longo de 5,8 quilômetros. Silverstone já passou por muitas mudanças ao longo de sua existência, com a linha de partida agora em direção a Abbey, o que gera uma curva 1 rápida para a direita. Mas claro, a sequência mais famosa de curvas do circuito começa na curva Magots, a curva 10. É hora novamente de uma das mais icônicas corridas do calendário da Fórmula 2. Bem-vindos à histórica Silverstone, uma pista que dispensa apresentações. Comigo hoje na cabine de transmissão está o campeão do GP2 de 2012, David Valsecchi. A gente conhece o circuito muito bem, David. Qual a sua observação de hoje? É sempre um prazer, Alex. Nós temos os ingredientes para uma corrida empolgante hoje. Todos estão ansiosos por Silverstone e com um grid tão intrigante, eu acho que os fãs mal podem esperar pela corrida de hoje. A gente sabe que o que esses jovens pilotos mais querem é provar seu talento. E quem sabe, vê mais um pouquinho da história sendo escrita na corrida de hoje. Estamos quase prontos para a corrida, mas enquanto isso, vamos dar uma olhada no grid de largada. Anjos se alinha na pole, com Mick Schumacher ao lado. Analisando o resto do grid nós temos... Tsunoda, Schwarzman, Nobuharu Matsushita e Tiktum. Aylot, Darwalla, Zou, Felipe Drogovich, Eichke, Piquet, Marcus Armstrong e Alessi. Jouto, Lundgaard, Markellov e Louis Deletrat. Samaya, Nissani, Mazepin. Vá Israel. E agora é hora de seguir para a pista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita que curva foi essa Fera O carro ficou desgovernado Não está fazendo Eu gosto de sol Mas eu queria uma corrida na chuva Fiquei um treino na chuva Uma sensação clássica Quero corrida Eu quero uma medida de sol puro Uma medida nublado Olha o pai nublado Está pegando sol aqui Não está pegando sol aqui Não está pegando sol aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui é outro ponto de largada. Tchau. Volta 4. Tchau. 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 Anjos aumenta sua liderança no campeonato. Agora, vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. E agora, David Walcek, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Vamos falar das equipes, então. A Trident está ainda mais longe na frente na tabela. Enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.